O que importa? Não se torne. O que importa? Onde está o Gareth? Bem interessantes quanto a jogabilidade e a gameplay no geral. Então vamos sem perder tempo, rapaziada. Clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação do que eu tenho para trazer para vocês dos próximos dias. Tudo relacionado a PES e FIFA. Você vai conferir aqui no canal e sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom, pessoal, como vocês sabem, normalmente, semanalmente, na verdade, de duas em duas semanas, eu trago um vídeo atualizado falando sobre as pessoas que estão testando. Porque vocês sabem muito bem que já tem uma versão de teste do eFootball Que infelizmente não está disponível para qualquer pessoa Mas está acontecendo o embargo da Konami em Hong Kong e também na Inglaterra, rapaziada Onde algumas pessoas que estão testando o jogo falaram oficialmente sobre as novidades percebidas por eles Eu acho isso muito importante para nós já sentimos uma primeira impressão Termos uma primeira impressão do que nós receberemos no próximo dia 30 Porque faltam apenas 17 dias para o lançamento oficial do eFootball Então até lá, mano, é importante nós sabermos o máximo possível desse novo jogo E foi realizada uma entrevista com aqueles dois jogadores que jogaram o jogo lá atrás Lembra quando foram disponibilizadas aquelas duas gameplays que inclusive eu trouxe aqui para o canal? Então, foram disponibilizadas a entrevista em que eles falaram sobre a jogabilidade O que eles acharam, o que eles sentiram de diferente E também sobre jogadores que estão testando o jogo lá na Inglaterra, né rapaziada E sim, revelam algumas novidades que eles perceberam E nós que estamos olhando a gameplay não conseguimos perceber Porque são coisas que vocês só percebem quando estão com o controle na mão, né cara Não tem como vocês perceberem esse tipo de coisa só no olho nu, tá ligado? Então isso eu acho bem legal Porque é importante além de nós vermos a gameplay Nós vermos a opinião de quem jogou essas tais gameplays, né cara Porque normalmente eles podem ter uma percepção completamente diferente da nossa, né rapaziada Porque eu não sei vocês Mas sempre que eu vejo as gameplays do jogo e quando eles saem Eu sempre vejo algo completamente diferente, né cara Quando eu estou jogando do que quando eu estava vendo a gameplay, né cara Então, isso é o que eu acho que vai acontecer com o E-Football, né mano Porque agora eu tenho uma opinião Quando o jogo sair no próximo dia 30, eu acho que essa opinião vai mudar completamente Após eu fazer umas 5 partidas no jogo, né cara E eu espero muito que seja para melhor Primeiramente, vamos dar atenção ao que foi dito por os jogadores, os players Que testaram o jogo lá na Inglaterra, rapaziada E eles falaram o seguinte Entre, abre aspas, o jogo é bom em relação aos gráficos Os vídeos e trailers que saíram não fazem jus ao jogo rodando no PS5 E essas são respostas de outras pessoas Diferentemente das que eu já trouxe nos vídeos anteriores em que eu falei sobre impressões Então, dá para ver que todos eles compactuam com uma opinião bem semelhante, né cara Todos eles acham que o jogo testado por eles está infinitamente melhor Do que o que foi mostrado nos trailers, né galera E isso é um ponto bem positivo para você que se mostrou bem desanimado Com o que foi mostrado pela Konami no trailer Porque segundo ele, tanto o jogo visualmente, quando taticamente Quanto até a jogabilidade se referir na gameplay Está muito melhor em relação ao que tudo o que foi mostrado, né galera Eu acho isso bem legal porque, mano Eu vi tantas opiniões e tantas opiniões que eu trouxe para vocês E quase nenhuma foi, mano Eu acho que nenhuma foi de algum jogador falando mal Falando que o jogo piorou em relação ao que foi mostrado no trailer, tá ligado Todos eles foram muito bem destacados Que falaram sim, mano E enfatizaram que o jogo está muito melhor do que o trailer, cara Todos falaram isso Essas foram as primeiras opiniões do que todos falaram, cara Falando que o que foi mostrado no trailer não faz jus ao jogo final Falando que a jogabilidade do jogo está muito diferente Tanto graficamente, principalmente Está muito melhor do que foi mostrado no trailer anteriormente Porque principalmente vale ressaltar Que todos os trailers capturados pela Konami São todos capturados de imagens em game, tá ligado Não é como a EA Sports que faz a imagem de CGI Uma imagem utilizando o motor gráfico Só que não é uma imagem em game, né rapaziada Konami, muito pelo contrário, captura uma imagem em game E é claro Que o que eles capturaram lá no trailer que saiu há 3 meses atrás É o que tinha no momento E desde lá, eles foram melhorando o jogo Foram avançando nos vídeos de produção O jogo foi ficando melhor Foi ficando no quesito mais avançado em relação ao que estava no trailer E é claro que é uma consequência do jogo estar bem melhor E bem mais bonito visualmente do que estava Naqueles dois trailers disponibilizados anteriormente E o que foi dito pelos jogadores que jogaram o jogo lá em Hong Kong, Manoelba O Leo, ele falou algumas coisas interessantes, né rapaziada Ele falou o seguinte Comecei o Winning Eleven Online em 2016 Jogo há cerca de 6 temporadas desde então Em menos de 5 anos não houve grandes mudanças nas especificações Então ele falou que nesses 5 anos que ele testou o jogo Não houve grande mudança sim Eu acho que teve grande mudança Pelo menos se for levar em consideração que é um jogo anual Que sai de todo ano E levar em consideração principalmente o concorrente que é a EA Sports Eu acho que o PES, não sei se positivas ou negativas, mas teve mais mudanças do que o FIFA, por exemplo Ele falou que no entanto, dessa vez o nome mudou para a EA Football 2022 E a operabilidade defensiva mudou e o número de pequenos comandos aumentou consideravelmente Embora eu tenha mais liberdade, também sinto que preciso me acostumar com a operação E ele falou que existe algumas incertezas como jogador De que as especificações mudam imediatamente por outro lado A Winning Eleven é originalmente um título com novos lançamentos a cada ano Também estava ansioso pelas mudanças detalhadas nas especificações Quanto com o título fosse alterado para um novo título Com a EA Football espero me divertir enquanto entendo as operações táticas Nisso eu quero ser capaz de mostrar a minha individualidade Ele não falou muito, né rapaziada, sobre o jogo em si, sobre as novidades do jogo Mas ele deixou claro que pelo menos, na opinião dele, tá ligado Não houve muitas modificações, muitas novidades nos últimos 5 anos em que ele testou o jogo E que esse ano foi o ano que teve mais mudança, mais novidades E ele mesmo disse que jogou durante 5 temporadas E não teve grandes mudanças na jogabilidade Pelo menos para você que jogava no ano anterior Conseguiu continuar jogando facilmente o ano que veio Após ele mesmo o jogo tendo grandes modificações Mas segundo ele, ele mesmo acha que precisa se adaptar ainda mais ao jogo que temos atualmente, né rapaziada Porque está muito diferente Já vimos que os próprios comandos também tiveram uma completa repaginada E mais abaixo, rapaziada, ele falou que é um pouco diferente dos trabalhos anteriores E é fácil de operar A Konami também foi lançado, mas na cena 1x1 Ao contrário da operação mecânica, até agora Você pode mover o player como quiser jogar livremente Isso é legal, porque ele falou que ao contrário dos outros jogos Isso eu concordo, porque nos outros jogos você não tinha a opção de conseguir operar o seu jogador livremente Fazer tudo o que você quer Fazer todos os dribbles que você quiser fazer Executar num certo momento, dar até um passe para onde você quer dar Porque muitas vezes o passe acaba indo para o jogador errado Então ele está falando que isso está bem melhor, né rapaziada E no entanto, a sensação de operação mudou drasticamente Incluindo o aspecto defensivo E ele falou que não é uma brincadeira Sendo que como profissional será um começo do zero, cara Estou preocupado, mas também tenho experiência entre eles Gostaria de dar o meu melhor para poder deixar resultados Então ele falou que como por ser um jogador profissional, né rapaziada Ele vai ter que reaprender de jogar o jogo do zero Porque é um jogo completamente diferente, né rapaziada Tudo que você aprendeu nos jogos anteriores Talvez acabam não valendo de nada E não talvez tendo o mesmo impacto Que tiveram nos jogos anteriores Porque esse é um jogo completamente Com um conceito, com uma ideia Completamente diferente do que foi o PES, tá ligado? Esse é um jogo para ser divertido É um jogo não tanto para ser um simulador de futebol E isso acaba tornando o jogo um pouco menos travado Um pouco mais divertido, um pouco mais livre E isso eu acho uma ideia bem interessante, né rapaziada Principalmente para quem gosta de se divertir Jogando um jogo de futebol E basicamente foi isso Eles falaram um pouquinho mais sobre as outras coisas Só que eu acho que sobre jogabilidade Sobre gameplay, sobre as novidades apresentadas Essas foram as coisas que foram mais faladas E mais citadas E é claro que só podemos tirar uma conclusão O que foi mostrado no trailer Levando em consideração principalmente o que todos eles falaram Não só do vídeo de hoje, mas dos vídeos Que eu já trouxe, eu acho que dois vídeos falando sobre isso Todos eles deixaram muito claro Muito claro mesmo Mano, acho que foi o ponto que eles mais enfatizaram Nessas opiniões, nessas entrevistas Que o trailer não tem nada do jogo, tá rapaziada Esse é um ponto positivo Levando em consideração que o trailer foi algo completamente esdrúxulo Foi algo completamente escroto E se pelo menos eles estão falando que o trailer não tem nada do jogo final Pelo menos a versão que nós vamos receber Isso já é bem mais animador, né rapaziada Porque pelo menos, mano, tirando o trailer, tá ligado Todas as outras coisas que foram apresentadas Que ainda ou não foram bem positivas, né rapaziada Foram bem positivas, é claro, no auge do possível Porque não tivemos nada fora do normal Que realmente deixa a galera muito animada Como já foi no passado, né rapaziada Mas creio ou não, na minha opinião O que teve mais de negativo Pelo que foi mostrado pela Konami Foram sim os dois trailers que foram disponibilizados Principalmente o primeiro Porque o segundo já me deixou um pouco mais animado Porque pelo menos teve um grande avanço Em relação ao que foi o primeiro trailer A beta até que tinha me deixado também bem feliz Levando em consideração que era uma versão bem inicial do jogo E era longe da versão que nós receberíamos E ver essas pessoas que jogaram o jogo Que tem propriedade pra falar Falando, enfatizando que o jogo final Não tem nada do trailer Tem alguma coisa, tá ligado Mas que é uma versão muito melhor Anos luz melhor Do que o trailer já me deixa bem mais aliviado Né rapaziada Não sei o quanto a vocês Mas isso me deixa bem mais aliviado Que talvez o que nós vamos receber no dia 30 É algo completamente diferente Daquelas escrotices Que foram destacadas no trailer Que foram disponibilizados pela Konami Mas aí, qual a sua opinião sobre isso? Você acha que Essas coisas que foram ditas por eles Tem fundamento? Ou eles só passaram um pouquinho de pano pra Konami? Ou você acha que vai ser mais do mesmo Que a gente já tá acostumado? Mais do que foi mostrado no trailer Vai ser só É... Por água abaixo, tá ligado? O que muitas pessoas acham Chega aqui nos comentários Que eu quero muito saber a opinião de vocês O vídeo de hoje foi esse Rapaziada Espero que vocês tenham curtido Lembrando, não deixa de sair do vídeo Sem clicar no gostei Também de se inscrever aqui no canal Cara, porque você se inscrever no canal Vai ajudar pra caramba Para nós continuarmos aqui com o nosso trabalho Trazendo todos os dias Informações de pés E fica também me seguindo na boia Que tá aqui no primeiro link na descrição Pra vocês ficarem por dentro De tudo que for pintando na hora exata Fechou? Bom, rapaziada Eu vou ficando por aqui Até a próxima E... Falou! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí